Gente, começando mais um vídeo de Final Fantasy VII Apresentado por mim, Eliscon Sejam muito bem-vindos Peço desde já que você deixe o like E que você aperte o botão de se inscrever Aperta o botão de se inscrever no canal Para te ensinar esse jogo Bom gente, vamos entrar aqui em Midel Antes de continuar em Coreia, que é o nome do vídeo Vamos Entrar aqui Vai lá que o Chocobro Ele quer Nimitz Green Se você não tem É só ir lá no rancho do Chocobro Próximo a Midgar Próximo a aquela cobra gigante E comprar Agora eu tenho que fazer carinho nele Atrás dos ouvidos Matéria Olha a matéria Essa aqui é a matéria Companha Essa matéria é muito boa, viu gente É muito boa essa matéria Lembrando de comprar armas, gente Vou até comprar aqui Vou até comprar aqui De geral, né Estou com quanto? Quinhentos e quarenta e três mil Quinhentos e quarenta e três mil Aqui é a Norte Coreia Temos que ir lá no reator Mãe 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 Deixa eu ver como é que estão aqui As matérias que eu equipei Revive Bolte Fire Orte Compain Lightning Lightning Atakan Fire Seed Bolte Vai Vai Vem A Atakan Fire Muito bem Up Muito bem Quero Seja Vamos lá por aqui. Vamos lá. 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 Não, não, não. Bora, caramba! Pula! Olha só quem tá aí, um inimigo clássico da série. Não, não, não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, voltando. A CIDADE NO BRASIL 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 Não aterrisa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL